Oi gente, tudo bom? Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a confeiteira Renata, sejam todos bem-vindos ao canal e vamos para mais uma receitinha zero açúcar. Para essa receita vou usar um liquidificador, vou acrescentar 4 ovos inteiros em temperatura ambiente, uma xícara de mamão, meia xícara de óleo de coco ou óleo da sua preferência, uma xícara de xilitol ou adoçante em pó, forno e fogão, de acordo com a proporção indicada na embalagem, e duas xícaras de aveia em flocos. E vou colocar para bater em velocidade máxima. Como a minha massa ficou grossinha, eu também vou acrescentar meia xícara de leite, e quem preferir pode estar substituindo por água. E vou voltar a bater. E por último, uma colher de sopa de fermento para bolo. E vou bater bem rapidinho, somente para misturar. E a textura da massa é bem cremosa. Vou usar essa forma com furinho no meio, a medida é 18 por 8 de altura, untei com desmoldante caseiro, e vou deixar essa receita por escrito aqui embaixo na descrição. E é só passar toda a massinha para a forma. E vou colocar o meu bolo dentro do forno, ainda frio. Vou ligar a 180 graus por 35 minutinhos, ou até que doure. E quem tiver alguma dúvida, é só me perguntar nos comentários. Compartilhe esse vídeo para ajudar o canal. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. Fiquem com Deus, beijinho para todos, e até os próximos vídeos. Tchau!